Saudações zoológicas, pessoal! Estamos aqui outra vez para conversar um pouco hoje sobre os plateumutos. É o primeiro grupo dos vermes que a gente vai tratar. Tem sempre aquele preconceito, uma imagem meio ruim e tal. Costuma ser uma parte mais complexa do curso, mas eu quero focar menos no conteúdo, menos na densidade e mais nas novidades evolutivas que apareceram nesse grupo. Por isso que hoje a gente vai falar um pouco sobre a biolateralidade e a presença de três folhetos embrionários. Bom, não podemos fugir, no entanto, de falar um pouco das características gerais desse filo. A primeira coisa que precisa ficar clara é que esse é um grupo parafilético. Muito provavelmente esse é um grupo que exclui, inclusive, nós. Então, de certa forma, nós também somos plateumutos, se precisarmos usar esse grupo, caracterizar esse grupo. Mas a posição filogenética dele como um todo e a validade dos grupos é muito controversa e ainda necessita de alguma atualização teórica, alguma revisão. Bom, mas vamos lá, o que eles têm de interessantes? Eles são animais bilaterais, os primeiros animais bilaterais que a gente vai encontrar. Eles são animais triblásticos com três camadas de tecidos. E eles são desprovidos ainda de seloma. Na próxima aula nós vamos falar sobre moluscos, que são o primeiro grupo que vai apresentar esse seloma que eu estou falando aqui, que eles ainda não têm. Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso. Bom, em termos de estilo de vida, nós temos espécies de vida livre, tanto em ambiente marinho, quanto de água doce, quanto até em ambiente terrestre. E uma grande diversidade de espécies parasitas. Tanto parasitas humanos, quanto parasitas de moluscos, parasitas de peixe, parasitas de outros animais. E uma característica interessante que eu achei bom nistar aqui é a presença de um tubo digestório incompleto. Eles não têm um ânus propriamente dito. Já vamos explicar como é que é um animal sem ânus. Bom, então falando da bilateralidade, nós podemos ver aqui que os dois lados desse animal são bastante semelhantes entre si. Obviamente eles não vão ser iguais. Nós somos bilateralmente simétricos, por mais que haja pequenas diferenças internas entre a posição dos órgãos. Mas o que chama a atenção na bilateralidade? Esse processo indica que esse animal agora tem a concentração dos órgãos sensoriais na região anterior do corpo. E por conta da concentração dos órgãos sensoriais, provavelmente tem também a concentração do sistema nervoso com a formação de um gâmblio nervoso ou algo parecido. Isso significa que em termos ecológicos, esse animal tem um deslocamento, provavelmente, no ambiente e ele foca a aquisição de recursos, principalmente de alimentos, vir nessa direção. Ele já não é mais tão generalista quanto, por exemplo, um quimidário que fica esperando vir alimento da esquerda, da direita, de cima, de baixo, da frente, de trás. Com essa simetria radial que eles têm. Bom, que órgãos sensoriais são esses que a gente já encontra aqui nos plateamentos? Temos órgãos táteis, temos quimio-receptores, mas, em geral, nós temos ocelos, aqueles duas pintinhas que a gente lembra até do ensino médio, nas planárias, são olhinhos de verdade, são ocelos mesmo. E nós temos também órgãos responsáveis pela percepção da aceleração e da posição espacial, que são os estatocistos. Em termos de sistema nervoso, nós temos um gâmblio encefálico e cordões longitudinais que percorrem o corpo desse animal, tanto na esquerda quanto à direita. Bom, e o que é isso de ser triblástico? Eu falei para vocês, são três camadas de tecidos e que refletem três folhetos embrionários. Nós temos uma ectoderme, formando aí a pele, os anexos dérmicos e também o sistema nervoso dos animais. Nós temos uma endoderme formando o tubo digestório dos animais e nós temos uma mesoderme formando os músculos, formando o esqueleto, não é o caso aqui dos plavelmintos, mas formando os órgãos excretores, os órgãos reprodutores, nesses animais também. Bom, com relação à pele, nós temos uma diferenciação bastante grande ali entre os plavelmintos. Os turpelários, que são os plavelmintos de vida livre, apresentam em geral uma pele com um extrato simples de célula e em geral células ciliadas, principalmente na região ventral. Esses cílios, então, ajudam os animais a irem por cima de um filme de muco que eles produzem, irem rastejando e se arrastando ali pelo substrato. Já nos grupos parasitas, nós temos um tegumento sensicial, então são células com muitos núcleos dentro, como a gente discutiu quando a gente falou sobre a origem da multicelularidade, dos metazoários. Esse grupo recebe o nome de neodermata, inclusive, por conta dessa novidade evolutiva, que é essa pele sensicial. Ela não possui cílios, então isso complica um pouco aquela hipótese sensicial, porque os indivíduos que possuem cílio não possuem células sensiciais, os que possuem células sensicial não possuem cílios. Então, fica meio difícil a gente arranjar subsídio para aquela hipótese sensicial. Bom, uma coisa importante é que os parasitas intestinais, eles precisam resistir à acidez do estômago dos vertebrados, por exemplo, para chegar até o intestino. Então, eles precisam de uma pele resistente a isso. Com relação à digestão, nós temos uma cavidade gastrovascular, ela se faz passar por sistema circulatório também, altamente ramificada, o intestino, então, ele tem fundo cego, mas ele permeia boa parte do corpo do plateumino. Como que as fezes são eliminadas se esses animais não têm anos? Bom, tudo que não for digerido vai ser eliminado de volta pela boca. Bom, e os parasitas, eles podem, inclusive, perder boa parte desse sistema digestório por conta de se alimentar justamente daquilo que já foi parcialmente digerido, pelo menos pelos hospedeiros. E eles vão, então, se alimentar principalmente dos fluidos ou dos remanescentes celulares dos hospedeiros. Com relação à excreção e à osmoregulação, é a primeira vez que a gente encontra um sistema mais adaptado para a osmoregulação, para a excreção, que são protonefrídeos, que a gente chama de células flama. Então, nós temos essa estrutura em forma de cálice, cuja célula flama, propriamente dita, fica embebida no meio das outras células ali no corpo do plateumino. O que vai acontecer é que os cílios nessa parte aqui da célula flama vão bater e formar, produzir, então, uma pressão negativa aqui dentro. Isso vai fazer com que os fluidos que estejam aqui em volta sejam sugados aqui dentro, para dentro desse tubo. Então, esse material vai ser excretado, vai ser eliminado. Se tiver alguns elementos interessantes e importantes para a biologia do bicho, é que ele pode ser reabsorvido pela parede desse túbulo. O que não for reabsorvido, então, vai ser eliminado para fora do corpo do animal. Esse póro é na superfície externa, produzindo, então, o que a gente poderia chamar de uma urina. Com relação à reprodução, são animais de reprodução tanto assexuada quanto sexuada. Asexuada, eles podem fazer por fissão, é aquele exemplo clássico que a gente lembra até do ensino médio, com relação às planárias, né? Você pode cortar o bichinho, cada metade vai produzir uma planária inteira. Tem uma série de estudos sobre regeneração com esse grupo. Mas você tem também processos de reprodução usando isso. É o caso das proglótides nas tenias, né? Cada quadradinho daquele no corpo da tenia, então, tem o potencial de se desenvolver no corpo, no animal inteiro, ali, fazer essa reprodução assexuada. Com relação à reprodução assexuada, existem animais de hermafroditas, existem animais de sexo separados, existem, inclusive, animais com fecundação interna, né? A presença aí do órgão penetrador no macho. E, então, fazem também conjugação de gametas, reprodução assexuada. Gente, uma coisa que é marcante nesse grupo é como existem ciclos de vida extremamente complexos, e isso, na verdade, é o que realmente assusta nesses animais, principalmente para os alunos do ensino médio, porque tem uma complexidade muito grande que reflete a necessidade dos parasitas em driblar mecanismos de evitar o parasita pelo hospedeiro. Então, o hospedeiro desenvolveu, ao longo da evolução, proteções para evitar os parasitas, e os parasitas inventaram mecanismos de driblar essa proteção, e a complexidade nos ciclos de vida é um jeito de fazer isso. Só para a gente falar rapidamente, de forma bem completa, sobre a diversidade do grupo, nós temos os animais de vida livre, então, os turbelária, que são as planárias, planárias terrestres, e nós temos os animais parasitas, o grupo dos séstoda, que são as tenhas, e o grupo dos trematoda. Gente, por hoje, era isso que eu precisava falar para vocês, e continuem assistindo as videoaulas, a gente vai fazer uma atividade um pouco mais aprofundada sobre os ciclos de vida na nossa aula presencial. Tchau, tchau. Tchau.